Ele é pequenininho, mora no fundo do mar, sua madrinha é sereia, seu padrinho é beira-mar. Mas ele é pequenininho, mora no fundo do mar, sua madrinha é sereia, seu padrinho é beira-mar. Mas ele é pequenininho, mora no fundo do mar, sua madrinha é sereia, seu padrinho é beira-mar. Mas no fundo do mar, tem areia, seu padrinho é beira-mar, sua madrinha é sereia, ele é pequenininho. Mora no fundo do mar, sua madrinha é sereia, seu padrinho é beira-mar. Mas ele é pequenininho, mora no fundo do mar, sua madrinha é sereia, seu padrinho é beira-mar. No fundo do mar, tem areia, seu padrinho é beira-mar, sua madrinha é sereia. No fundo do mar, tem areia, seu padrinho é beira-mar, sua madrinha é sereia.